O exorcismo é mais difícil do que fazer a psicoterapia, porque os demônios e os possessos escondem seus males através da forte censura. Mas a verdade é que não existe doença alguma que não tenha na base o componente demoníaco, ou seja, que não venha dos diabos, seja imediatamente, seja há mais tempo, na estrutura das instituições sociais. Os demônios só permanecem com uma pessoa enquanto ela não acredita em sua existência. No momento em que percebe, eles começam a se afastar, pois só o fato de reconhecê-los cria enorme confusão em suas hostes. Afinal de contas, os diabos desorganizam e envelhecem os que os aceitam. Imagine o leitor as discussões e brigas que acontecem nos hospícios. Página 45 do livro Trilogia Analítica e Exorcismo do Dr. Norberto Kep Trilogia Analítica e Exorcismo do Dr. Norberto Kep